Eu queria fechar isto. Eu presumo que está ligado, está? Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer ao Centro de Estudos Judiciários e na pessoa da Dra. Maria Perquilhas, que foi quem me teve a gentileza de me convidar para estar aqui convosco, ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados e quero cumprimentar, evidentemente, as pessoas que estão comigo na mesa. Algumas eu conhecia, as outras tenho o prazer de as conhecer hoje. E quero agradecer-vos a vocês também por estarem aqui presentes e dispostas a perderem algum tempo com estes temas. Nós vamos agora mudar completamente de chip. Eu não estive cá ontem, mas obviamente li o programa. Vocês ontem e hoje de manhã terão falado, sobretudo, na Lei de Promoção e Proteção, no Regime Geral das medidas tutelar excessivas e agora das responsabilidades parentais. E eu, neste panel, nós vamos falar de uma outra realidade que, aparentemente, não tem nada a ver com isto e que, por outro lado, será até que tem muito a ver com isto. Vou falar da Lei Tutelar Educativa. E é curioso que eu diga que não tem nada a ver com isto, porque, de facto, não tenho. Os sinatários são outros, a razão da intervenção é outra, mas, para aqueles que são mais jovens, que são a maioria, seguramente os que estão, não sabem que, até 2001, esta realidade, ou seja, a confusão entre a intervenção que nós hoje chamamos de proteção e a intervenção tutelar educativa era uma amálgama, era feita toda com o mesmo instrumento legislativo, com uma coisa que se chamava OTM, que durou até há muito pouco tempo, embora já estivesse muito amputada, mas, até outubro, ainda falávamos dessa coisa chamada Organização Tutelar de Menores. E, portanto, esta caldeirada que era, no mesmo... o tratamento ser muito aparentado, as soluções, muitas vezes, serem as mesmas, era qualquer coisa que, hoje, aos nossos olhos, 14 ou 15 anos após a entrada em vigor das leis, não faz o mínimo sentido. tratar, cuidar, promover os direitos de uma criança que foi vítima de um maltrato, de um abuso, foi desamada ou não foi amada, o registro de intervenção, uma forma de intervenção, será seguramente diferente, ou até muito diferente, relativamente a um jovem que cometeu um fato que ele é considerado como um crime. Portanto, isso hoje está absolutamente assente e a designação do seminário que nós temos ontem e hoje chama-se Novas Leis. Eu presumo que são alterações às leis. É porque eu ainda tenho metade tendência a chamar as leis às tais de 2001, porque eu sou velho, não é? Ainda chamam-se as Novas Leis, porque, de facto, elas foram tão importantes nesta clivagem, nesta separação de águas entre a promoção e a proteção e o tutelar educativo, que durante muito tempo serão sempre as novas leis por serem esse marco. Claro que nós tivemos recentemente alterações significativas na lei de promoção e proteção, no regime tutelar civil e também, já há mais tempo, na lei tutelar educativa. As duas são, embora de 1999, entraram em vigor em janeiro de 2001 e a primeira alteração na lei tutelar educativa aconteceu o ano passado com a lei 4 de 2015 de janeiro. Eu hoje, além de fazer uma pequena nota introdutória, acreditando na possibilidade de que alguns de vocês possam não perceber muito bem ainda os mecanismos da LTE ou para que é que serve a intervenção tutelar educativa, depois irei debruçar-me um bocadinho, não muito, naquelas que considero que são as principais alterações introduzidas na lei tutelar educativa, designadamente a questão da desistência da queixa, o clube jurídico e dois novos institutos que a lei tutelar educativa consagra, que é a supervisão intensiva e o acompanhamento após internamento. Houve outras alterações, algumas até com alguma repercussão, por exemplo, para aqueles que estão mais identificados com isto. A lei, na versão inicial, previa quando um jovem, reiteradamente, por culpa sua, não cumprisse uma medida não institucional, após ser chamado a atenção pelo juiz, mais de uma vez, provavelmente, poder ali acontecer uma coisa um bocado complicada, que era poder passar 4 fins de semana 4 fins de semana num centro educativo. E isso, havia até quem entendesse que esse cumprimento desses 4 fins de semana substituía o não cumprimento da medida inicial. Isso hoje terminou, portanto, hoje não é possível acontecer essa substituição da medida não institucional por essa sanção dos 4 fins de semana e é possível acontecer uma coisa, não tenho tempo de falar sobre isso, evidentemente, mas também parece um bocado, um bocado, enfim, o legislador não atrasse de se calhar muito, ou se calhar quis, mas é de alguma, é uma questão um bocado duvidosa, porque hoje, se um jovem não cumprir uma medida não institucional, por exemplo, um acompanhamento educativo, ou a frequência de um determinado curso e depois devidamente chamar a atenção, pode, e se esse incumprimento se dever a razões do próprio jovem, pode-lhe acontecer ser o resto da medida, o remanescente da medida não institucional, ser substituída por uma medida de internamento em regime semi-aberto. A minha dúvida é esta, é que as medidas de internamento são da competência de um tribunal coletivo, têm que ser requeridas inicialmente pelo Ministério Público, se não o juiz não pode aplicá-las, quem tem legitimidade é o tribunal coletivo, composto por um juiz e dois juízes sociais, e depois aqui permite-se ao juiz singular que em sede de revisão aplique uma medida que é que o legislador quis que fosse da competência exclusiva com a sua gravidade num tribunal coletivo. Portanto, esta foi a opção do legislador, julgo que poderá levantar alguns problemas. dito isto, só para nos situarmos para aqueles que eventualmente não estarão menos identificados com a lei tutelar educativa, lá tem as destinatárias, isto é, rapazes, raparigas que entre os 12 e os 16 anos cometam o facto que a lei considera como crime poder-lhes a ser aplicada uma medida tutelar educativa, já vamos ver em que circunstâncias. o que quer dizer que se uma criança com 10 ou 11 anos cometer um facto que a lei considera como crime, não há nenhuma intervenção do ponto de vista tutelar educativo, poderá haver, poderá, não tem necessariamente haver, poderá haver uma intervenção num registro de proteção se esse comportamento digamos desregulado ou desregulador da criança for sinónimo de uma falta de acompanhamento parental, por exemplo. As medidas tutelares educativas têm este objetivo é educar o jovem para o direito. O que é que é isso de educar o jovem para o direito? Já se descreveram muitas teses, provavelmente continuarão a escrever-se. Podemos todos dizer de uma forma singela e se calhar muito básica, mas é através da medida fazer com que o jovem interiorize aquilo que são os valores fundamentais num determinado momento histórico de uma sociedade. São aqueles que estão, aqueles que o usador entende que pisar esse risco constitui um crime. Estão, portanto, fora, está fora do registro, fora do arco da intervenção da lei declara educativa, por exemplo, os comportamentos contra ordem nacionais. A medida a aplicar deve ser proporcional à gravidade de facto, obviamente, diria eu, que a gravidade de facto tem que ser evidentemente determinante na escolha da medida e também há necessidade de educar o menor poro direito manifestada no facto e subsistente no momento da aplicação. Isto é, até porque estamos a falar de pessoas com crescimento entre os 12 e os 16 anos tudo muda, em meio ano as fases críticas ultrapassam-se, as crises ultrapassam-se e o jovem que cometeu aos 14 anos um facto que a lei considerar como crime pode ter sido fruto evidentemente deste testar da norma que é própria da adolescência e aos 14 anos e meio ou 15 quando o tribunal é confrontado com a necessidade de intervir pode absolutamente concluir que ele já não necessita ser educado para o direito aquele facto está devidamente ultrapassado ainda que tivesse sido educado e portanto esta necessidade tem que serificada não no momento evidentemente da prática mas no momento em que o tribunal é chamado tribunal ou mistério público dependemos das fases em que esteja em que se é chamado a apreciar da necessidade da aplicação da medida isto para dizer então que os pressupostos da aplicação de uma medida tudo praticativa são estes quatro a prova da prática do pormenor entre os 12 e os 16 anos no facto qualificado para a lei como crime isto é necessário que o mistério público na fase de inquérito porque à semelhança do código processo penal há uma fase de inquérito e há uma fase jurisdicional se o processo avançar para essa fase o mistério público tem que durante o inquérito juntar elementos que ou colher elementos que indiciem que o facto ocorreu e que o facto foi praticado por aquele jovem isto faz-me lembrar se não me sobe perder aqui 30 segundos eu como ministro da minha carreira comecei a trabalhar no tribunal de menores do Porto na altura ainda estavam separados os tribunais de menores de família família tratava das adoções das relações do poder paternal que é assim que se chamava e os tribunais de menores tratavam das crianças desfavorecidas ou com comportamentos delinquentes e como eu vos disse a amálgama era toda e naquele registro que havia do Estado protetor sempre que o jovem cometesse qualquer facto o Estado intervinha sobretudo se se tratasse de jovens com problemas de inserção familiar e uma vez estava eu com o juiz que está agora na relação de Guimarães estávamos com uma amiga da nossa na frente de 12 anos que segundo a participação da PSP teria partido um vidro de uma praja de um autocarro e a juntar a isso havia um relatório de que a minha iuda tinha um mau relacionamento familiar não teria o suporte familiar e portanto abria lugar eventualmente a intervenção e então estava o juiz a dizer-lhe olha tu está aqui que tu fizeste no dia não sei quanto na escola ou à saída da escola partiste esta ouvida do autocarro depois tens aqui problemas familiares nós vamos ter que fazer alguma coisa e disse o juiz continuou a dizer ela ouviu 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 e no fim mirou-se para ele e para mim sobretudo para ele disse-lhe olha isso está aprovado e ela tinha 12 anos mas é que não estava todo nada não estava quer dizer havia alguma participação depois tinha havido um relatório do serviço de apoio social que dizia que era uma família problemática portanto havia que intervir mas era assim mesmo quer dizer e a minha iuda disse mas isso está aprovado nós incluímos em si que a intervenção manteve-se mas já se mantém enfim direcionada sobretudo para as questões que ela também tinha das necessidades de apoio familiar mas hoje no âmbito do processo educativo não podemos trocar não podemos misturar as coisas para que haja legal a intervenção necessária é a prova do facto depois a tal necessidade de que o jovem seja educado para o direito e subsistente no momento da decisão não ter o menor completado 18 anos à data da decisão em primeira instância e não ter sido aplicada à prisão e efetiva em processo penal por crime praticado por menor com idade como para dizer entre os 16 e os 18 anos assim sendo é fácil julgo eu e de uma forma muito rápida assentar que o registro da intervenção e os objetivos da intervenção são completamente diferentes quando falamos na leitura educativa e quando falamos nas finalidades das penas e medidas de segurança a educação do menor para o direito e a sua inserção de forma digna e responsável na vida em comunidade é a razão de ser o objetivo da intervenção educativa enquanto que as penas a aplicação de penas e medidas de segurança visa a proteção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade portanto estamos a falar de coisas diferentes e que depois na prática vão ter consequências completamente diferentes desde logo esta a medida é aplicável é orientada pelo interesse de jovem vejam lá se no código de penal encontram alguma norma dizer que a pena é fixada de harmonia com os intenso do orgulho não há de todo isso podemos procurar por outro lado ao menor considerado autor da prática de uma polaridade de facto o tribunal aplica uma ou várias medidas de acordo com a concreta necessidade de educação do menor isto é por regra evidentemente para um facto só se pode aplicar uma medida mas o jovem pode ter cometido diversos factos e ser necessário e é possível aplicar várias medidas em simultâneo e desde que elas depois sejam execuíveis e quando falámos a seguir do clube jurídico que iremos ver isso até com mais pormenor daqui decorrem estas consequências que em tudo distinguem evidentemente o processo do clube educativo ou a intervenção do clube educativo do processo crime desde logo a possibilidade que o Ministério Público tem de arquivar liminarmente um processo um ITE um inquérito do clube educativo desde que o facto denunciado não tenha enquestrado pena de prisão superior a um ano e o seu Ministério Público com uma informação básica da polícia disser que o jovem não tem antecedentes não são conhecidos antecedentes e que tem alguma integração familiar portanto o Ministério Público pode logo desculpem a expressão arrumar o inquérito por outro lado tratando-se de facto a que corresponde na lei penal pena de prisão até 5 anos nos termos do artigo 84 da LTE o Ministério Público pode suspender o inquérito e hoje a lei até está mais clara porque havia algumas dúvidas se a iniciativa tinha que ser do jovem se o Ministério Público podia tomar essa iniciativa e confrontar o jovem com essa possibilidade hoje é inequívo a mim já me pareceria que o Ministério Público pode e deve e o advogado e o advogado do jovem também evidentemente até se calhar especialmente se a moldura penal permitir se o jovem estiver realmente disposto a adotar um conjunto de comportamentos que façam supor que não é necessário aplicar-lhe uma medida o processo pode ficar suspenso por um tempo no máximo até 2 anos ou 1 agora tenho aqui uma dúvida não sei há um tempo em que o processo pode ficar suspenso e se o jovem durante aquele período não cometer nenhum facto que ele é considerado como crime digamos que o processo é arquivado e portanto nada se passou do ponto de vista da vida daquele jovem por outro lado é possível ao Ministério Público arquivar o inquérito sempre que entender que o jovem não necessita ser educado para o direito quando ao facto de não corresponder à pena de prisão até a 3 anos e finalmente é ainda possível arquivar o inquérito aqui já não é o Ministério Público tem que ser o Ministério Público e o Juiz portanto o Ministério Público tem que sugerir e o Juiz estar de acordo portanto exige-se aqui uma composição de vontades entre o Ministério Público e o Juiz no sentido de que independentemente da moldura penal do facto ao jovem não seja aplicado a nenhuma medida portanto nós por hipótese obviamente académica podíamos estar perante o homicídio e o Tribunal entender cometido por um jovem nesta faixa etária o Ministério Público e o Tribunal entenderem que ele não necessita de ser educado para o direito me escuso evidentemente de dizer como isto é diferente como isto é diferente evidentemente para aqueles que ainda têm algumas dúvidas do registro de intervenção entre o sistema total educativo e o processo penal comecei por vos dizer há pouco que uma das alterações mais substanciais ou mais relevantes operada com a lei 4 de 2015 teve a ver com isto com a questão da queixa no caso dos crimes semi-públicos semi-públicos como sabem era inquestionável que até outubro perdão até janeiro faz amanhã um ano parabéns até as alterações para que houvesse intervenção do titular educativo nos casos dos crimes semi-públicos era necessário que o titular do direito ofendido apresentasse queixa isso ninguém duvidava disso o que é que se dizia mas se depois de apresentada a queixa o titular entendesse desistir aí já havia quem tivesse opiniões diferentes havia quem entendesse como eu sempre entendi que se era necessário a queixa para a intervenção então a queixa a desistência também teria que ser relevante mas também havia quem entendesse de forma absolutamente sustentada que atende os interesses em causa que a desistência devia ser inócua e portanto o processo devia prosseguir o que aconteceu com a alteração foi uma coisa também revolucionária passou a dizer-se isto todos mas todos os factos que tenham evidentemente natureza criminal cometidos por um jovem nesta faixa etária dão lugar a instalação de um inquérito total educativo seja crime público semi-público ou particular portanto o Estado desistiu de pôr na mão dos particulares a possibilidade a obrigação que o Estado tem de intervir junto dos jovens que têm comportamentos delinquentes e portanto hoje o que acontece é que qualquer destas desde que o Ministério Público tenha conhecimento e há entidades que têm até o dever de participar ao Ministério Público ou de participar às autoridades policiais seja sempre que haja conhecimento de um facto ilícito criminoso criminoso não posso dizer assim que corresponda que a lei penal considera que um crime cometido por um jovem tem que participar ao Ministério Público a ser instaurado em inquérito total educativo e eu parece-me bem entender também o legislador deixar de ficar aqui uma válvula de escape que essa sim também me parece absolutamente corretíssima e foi objeto de muita discussão isto porque havia quem entendesse que de todo nesta ideia de que os jovens têm direito a ser educados para o direito o Estado não pode declinar não pode pôr na mão dos particulares essa possibilidade não haveria nunca lugar à desistência da queixa a válvula está aí no artigo 87 número 2 que diz que se a pessoa ofendida se o titular de direito ofendido apresentar razões válidas para desistir do procedimento o Ministério Público tem que supesar os interesses da vítima com os interesses dos jovens educados para o direito e isto parece-me absolutamente razoável não podemos acho eu sacrificar no altar da educação do menor para o direito os interesses das vítimas isto era arriscar a meu ver numa visão mais ortodoxa a impossibilidade total das vítimas de desistência do procedimento criminal podia consubstanciar uma situação de um absoluto ostracismo das vítimas que também podem ser outros jovens a atenção sempre em vítimas adultas podemos ter também uma criança um jovem que seja ele vítima e o seu interesse em que não se volta a falar mais naquilo em que não seja confrontado com o facto é relevante o que mostrei para o que tem que fazer aqui é este suposamento é mais importante neste caso acudir ao interesse da vítima ou pelo contrário devo intervir e portanto isto naturalmente estamos aqui a pensar sobretudo em crimes de natureza sexual poderá poderá outros mas não é fácil não é fácil a nossa imaginação chegar lá mas percebemos facilmente que nos crimes contra a autonomia sexual contra a autonomia sexual esta situação tenha absoluta validade portanto está resolvida esta questão e a meu ver neste particular sem mácula a opção que o legislador tomou outra inovação esta também muito importante e só dá-vos aqui uma nota histórica sem grande relevância mas foi assim estas alterações surgiram a propósito de um relatório que a Comissão de Acompanhamento dos Centros Educativos que é uma comissão que está prevista na lei como é evidente no artigo 269 da lei constatou e eu fiz parte dessa comissão durante muitos anos e constatei e constatamos todos que havia situações que eram absolutamente insuportáveis com alguns jovens que era cumprirem medidas de internamento de dois anos por exemplo e depois terem uma outra de mais um ano para cumprir e eventualmente mais uma outra isto é eles estavam até aos 21 anos em alguns casos sucessivamente a cumprir medidas de internamento o que do ponto de vista da intervenção da intervenção junto destes jovens manifestamente parecia desapropriada porque quem percebe disto eu não percebo evidentemente diz-se que é a intervenção claro educativa com o internamento deve ser bem feita mas ao fim de três anos quatro no máximo não resultar tudo que foi feito a partir daí não tem nenhum valor pelo contrário poderá agravar a situação do jovem portanto o que nós fizemos na altura a comissão fez foi um conjunto de sugestões e uma delas que enfatizámos muito foi esta à semelhança do que se passa com os adultos quando estivermos perante mais do que uma medida de internamento o tribunal deve encontrar aquilo que se chama o cúmulo jurídico isto é deve somar aquelas medidas vamos ver em que termos e depois aplicar uma que não tem que ser necessariamente pelo contrário quase sempre não será assim não corresponde à soma material dessas medidas de internamento portanto o que diz este artigo o oitavo número 5 nesta nova abordação diz que quando for aplicada mais do que uma medida de internamento ao mesmo menor sem que se encontre integralmente cumprida uma delas evidentemente se já tivesse sido cumprida nós estamos num plano não há lugar à fixação do cúmulo é efetuado ouvido o Ministério Público o menor e o seu defensor o competente cúmulo jurídico de medidas nos termos previstos na lei penal isto é que se encontra previsto no artigo 77 do Código de Processo Penal depois o artigo o número 6 não é aqui muito relevante e diz o número 7 ainda do artigo 8 da redação atual sempre que forem aplicáveis medidas de internamento com diferentes regimes de execução o tempo total de duração não pode ultrapassar o dobro do tempo de duração da medida mais grave aplicada cessando em qualquer caso o cumprimento com o limite da idade prevista no número anterior que eram 21 anos a primeira questão que se põe aqui e eu confesso não com todo respeito por quem pensa de forma contrária até estas alterações quando falávamos em medidas mais graves ninguém tinha dúvidas eu acho que ninguém tinha dúvidas que a medida mais grave era o internamento de regime fechado há um conjunto de medidas não institucionais 7 ou 8 medidas institucionais há depois uma medida de internamento o regime a medida de internamento tem três regimes o aberto o semi-aberto e o fechado e foi sempre pacífico que evidentemente o regime fechado é a medida mais grave porque provavelmente o nosso educador vira um centro educativo mas se forem e se virem um jovem no centro educativo percebem a dureza do que é uma medida de regime fechado que é o corte total com de certa forma até mais violento do ponto de vista da subjetividade do jovem do que aquilo que está na prisão de certa medida não mas vários jovens nos disseram que alguns já tinham passado pela cadeia vieram cumprir um dia de internamento e disseram que estavam muito melhor na cadeia perdão que se sentiam muito mais livres na cadeia do que se sentia no centro educativo porque o centro educativo é muito mais exigente do ponto de vista dos planos do ponto de vista do plano escolar que tem que cumprir das horas do trabalho que tem que fazer portanto não é como se serve nas cadeias que é oito horas ali a deitar para o físico e ósseo puro e duro não no centro educativo evidentemente que os jovens têm planos e têm que cumprir e portanto era indiscutível que a medida de internamento em regime fechado era a medida mais grave com esta alteração passou a ser discussão isto e já há quem entenda que se calhar o legislador até se enganou não quis dizer mais grave mas a de maior duração é mais grave um ano de medida de internamento em regime fechado ou será um ano e meio em regime aberto eu pelo meu respeito acho que não faz muito sentido esta discussão a meu ver mais grave é evidentemente a medida de internamento em regime fechado independentemente da sua duração e digo isto não só doutor Norberto Martins eu ia apelar à sua capacidade de síntese porque temos mais dois oradores e temos limitados pelo tempo relativamente aqui ao nosso auditório tem toda a razão eu vou concluir por muito que os custos estão a pedir isto porque está a ser extremamente esclarecedor peço que não leva mal e depois temos mais pois tem toda a razão eu concluo em dois minutos e de resto esta minha convicção não resulta não é só porque eu acho que sim evidentemente o que eu acho que sim é zero mas resulta também da própria lei a lei dá-nos pistas claras quando por exemplo no artigo 133 número 4 diz que as medidas se aferem na sua gravidade pelo maior grau de constrangimento de constrição dos direitos e da autonomia do jovem evidentemente que é o regime de internamento de regime fechado é notoriamente aquele que se mais se constrangem os direitos e mais a liberdade dos jovens está desapareceu na totalidade por outro lado até o próprio elenco das medidas tutelares no artigo 4 que elenca as não institucionais elenca depois o internamento e depois a seguir diz que o internamento pode ser semia aberto aberto e fechado não é não é esta 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 descrição que o legislador encontrou parece-me que é razoável por outro lado temos sempre aquela regra nós os que são de direito aprendemos todos que em princípio claro que isto tem algumas exceções mas em princípio o legislador escolhe as palavras mais adequadas para dizer aquilo que quer dizer e ele escolheu mais grave não escolheu aquela que era mais longa há imensas quanto a esta questão imensas coisas que eu gostava a dizer mas então eu vou só rolar uma vez que tenho de respeitar as pessoas que querem intervir a seguir nestas dois novos institutos este que é a chamada supervisão intensiva só para vos dar uma nota que foi introduzida também pela alteração da lei que é a possibilidade de uma parte a parte final em princípio da lei da medida de internamento ser cumprida ou no meio natural de vida ou nas chamadas casas de autonomia que ainda não existem mas que serão evidentemente uma solução em síntese a grande preocupação de quem trabalha nesta área foi a nossa grande preocupação enquanto fiz parte da Comissão de Fiscalização de Centros Educativos foi o que é que acontece a estes rapazes são sobretudo rapazes mas estão em algumas raparigas quando eles saírem daqui eles cometeram um facto que eles consideram um crime grave seguramente estão aqui durante um ano ou dois anos num ambiente artificial porque um centro educativo tal como a prisão é um ambiente artificial porque há quem nos acorda há quem nos obriga a sair da cama depois nas suas vidas não tem é feito aqui um trabalho com estes jovens e depois eles vão voltar para o mesmo bairro para a mesma família para o mesmo enfim para o caldo de cultura que levou à prática daqueles factos o que é que o sistema faz por eles pode fazer muito aqui e até bem se calhar em alguns casos mas se se desliga dele a probabilidade de ele voltar a delinquir é muito grande e não estará aqui provavelmente isto não será enfim não vai resolver os problemas todos mas há aqui uma preocupação que é a parte final no sentido da medida no sentido de testar aquilo que foram as competências que o jovem adquiriu durante a doação da medida de internamento tentar testá-lo acompanhadamente acompanhado já na comunidade por outro lado e portanto esta não é uma medida estamos a falar da medida de internamento parte da medida de internamento que vai ser cumprida na comunidade ou e na sua família ou quando existirem eventualmente aqueles jovens que não têm reta guarda familiar ou uma reta guarda familiar capaz esses são muitos que o possam fazer em casas de autonomia isto é casas em que eles se autonomizem não é sem que tenham alguém que os haverá sempre uma super visão evidentemente mas o objetivo é que eles fora daquilo que foi o habitat deles que os levou à prática daqueles factos possam efetivamente como é o objetivo da lei tornarem-se adultos e adultos válidos e finalmente este acompanhamento pós internamento que irá que deve acontecer nos casos em que não houve a supervisão intensiva isto é a lei diz que não nos devemos desinteressar pelo contrário cumprida a medida de internamento pode ainda haver necessidade e haverá quase sempre necessidade de durante algum tempo continuar a acompanhar este jovem eu é que já não vos acompanho mais muito obrigado por ter em ouvido o sr. o sr. o sr. Obrigado.